É tão triste a história de Anaterra Que se apaixonou por Pedro missioneiro Era um visionário, era um violeiro Todo aprendeu com sepete Arajú Dizia ser filho da Virgem Maria Ai, 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 ai E ela se entregou a ele O Pedro missioneiro Ai, 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 ai E seu pai odiou o Pedro missioneiro Segue o tempo, segue o vento, segue a caminhada Segue o rio, segue a vida ao longo dessa estrada Amo na terra, morre de tanta paixão Por esse bom adulto que roubou o seu coração Assim virou romance, com coisa anunciada Amo na terra, mulher forte, foi por Pedro tão amada Notícia da paixão, correu o mundo inteiro Cantada na canção, por Pedro e seu orreiro Maneco preparou uma tocaia Pra seu filho matar O Pedro missioneiro Que era um visionário Era um violeiro Tudo aprendeu Ao serpete arajú Dizias que é filho da Virgem Maria Ai, 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 ai Na terra teve o filho de Pedro missioneiro Ai, 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 ai E a vida ao longo dessa estrada Ano na terra, morre de tanta saudade Desse bom mar tudo que partiu para a eternidade Assim virou romance, com coisa anunciada Ano na terra, mulher forte, foi por Pedro tão amada Notícia da paixão, correu o mundo inteiro Cantada na canção, por Pedro missioneiro